Daí, galera! Meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lino Livro. Eu trouxe algumas histórias para a gente conversar aqui hoje, e essas histórias eu li no livro, em julho. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar que se você se interessar por alguma dessas histórias e decidir adquirir o livro, se você puder usar o link que está aqui na descrição, é uma forma de você ajudar o canal e você não vai pagar nada mais por isso. Nesse mês eu li um total de seis livros e um quadrinho, na verdade foi um pouquinho abaixo da minha média mensal, porque no começo do mês o videogame tomou conta, obrigado Diablo 3, mas no geral foi muito bom e eu vou mostrar na ordem que eu li mesmo. E a primeira leitura do mês foi justamente o quadrinho Superman Entre a Foice e o Martelo, que foi publicado originalmente com o título de Superman Red Sun. A história desse quadrinho é uma releitura sobre a história original do Superman, em que eles vão refletir o que aconteceria se o pódio do Superman tivesse caído na Ucrânia em vez dos Estados Unidos, e isso durante a época da União Soviética. Além disso, há toda uma reorganização dos personagens, onde cada um tem seus papéis trocados na história. Por exemplo, a Louise Lane é casada com o Lex Luthor, que é considerado um herói americano, um gênio da tecnologia. O quadrinho vai levantar diversas discussões, uma vez que o Superman instala o modelo soviético e expande ele pelo resto do mundo. Então, ele está em uma sociedade onde não há fome, não há desigualdade social, basicamente uma sociedade perfeita. Mas é claro que essa ordem tem um preço, que é o preço da liberdade. Aqui é uma discussão sobre como governos totalitários acham que sabem o que é melhor para a população, mas em nenhum momento perguntam para eles o que eles realmente querem. Tudo isso aliado ao senso de justiça do Superman, que acha que sabe o que é melhor para todo mundo, mas não vê que essa ordem, na verdade, vem do medo. Eu particularmente gostei bastante porque o foco da história são nas ações e nesse senso de justiça do Superman, então as suas relações familiares e amorosas ficam totalmente de lado nesse quadrinho. O foco é completamente outro. Confesso que esse foi o primeiro quadrinho que eu li na vida, então foi uma experiência bem diferente da leitura dos livros. Confesso que eu tive que me policiar bastante para não só ler os balãozinhos e ir embora correndo. Além de que eu senti muita falta da parte da descrição de como os personagens estão sentindo e reagindo àquilo que eles estão vivendo, então com certeza eu adoraria ler um livro escrito dessa história, porque ela é muito boa e discute temas muito importantes. Os desenhos e os traços desse quadrinho são incríveis, então valeu muito a experiência que eu tive, porém eu não consegui me adaptar muito com o estilo de leitura e acabei dando três estrelas. Em fevereiro desse ano saiu uma adaptação dessa história, desse quadrinho, no formato de animação lançado pela Warner Bros. O segundo livro que eu li esse mês foi O Caso da Mansão de Buen, do Edgar Cantero, que foi publicado originalmente com o nome Madeline Kids. Eu atualmente estou na saga de ler os livros que eu ainda não li da minha coleção do Clube Intrínsecos, e eu havia escolhido esse porque achei que fosse um dos que eu não ia gostar tanto assim e fui surpreendida. O livro conta a história de um grupo de amigos e um cachorro que costumava resolver crimes numa cidade pequena, onde eles costumavam passar as férias quando eram adolescentes. Isso parece bastante familiar, porque o livro é claramente uma homenagem ao Scooby-Doo. Porém, o último crime que eles solucionaram, que foi na Mansão de Buen, eles não entenderam exatamente tudo o que aconteceu naquela noite. Eles realmente pegaram um cara numa fantasia, ele foi preso, porém tudo o que eles passaram, todas as criaturas que eles viram, não faz sentido ser só aquele cara responsável por tudo isso. Sendo assim, 13 anos depois, eles decidem retornar à cidade para entender o que aconteceu naquela noite e superar os seus traumas. Esse livro foi uma surpresa muito boa, quando eu penso sobre a leitura dele eu só consigo me lembrar que eu me diverti muito lendo ele, que eu estava muito curiosa para saber o que ia acontecer e quem estava por trás de todos esses problemas que estavam acontecendo. Esse ritmo de aventura claramente nos traz aquela nostalgia de assistir os desenhos do Scooby-Doo, mas o livro tem um pouco de uma visão mais adulta sobre a história, já que agora eles têm 20 e poucos anos, eles estão super traumatizados por causa dos eventos daquela noite e eles precisam lidar com isso. O livro também traz aspectos do mundo Lovecraft, o que é bem legal, e também eles trabalham um pouco sobre essa retomada de amizade entre os amigos. O livro não foi 5 estrelas para mim devido a alguns problemas do roteiro, que na verdade são típicos desse tipo de história, como por exemplo, a polícia não servir para nada e só eles poderem trazer a resolução do problema, mas devido ao teor fantástico da história, dá para entender por que o roteiro usa desse artifício para resolver a história. A protagonista da história, que no caso é a líder do grupo, é uma mulher. Essa parte eu achei muito legal, trazer uma menina à frente do grupo, porém foi exatamente isso que me incomodou, porque a personagem resolve basicamente tudo o que acontece na história, o que faz parecer que os outros personagens não servem para muita coisa. Então eu acabei dando 4 estrelas, ele é muito legal, se você gosta dessa vibe Lovecraft, acho que é um livro super legal para você, e eu adoraria ver essa história adaptada. O terceiro livro que eu li esse mês foi o Iluminado, do Stephen King, que é publicado originalmente com o nome The Shining. Só para explicar, porque a gente está lendo no nosso projeto, lendo Stephen King em ordem cronológica, eu já havia começado a ler os livros dele esse ano, eu já li Carrie e Salen, e quando eu decidi criar o canal e fazer o projeto, eu já estava fazendo a leitura do Iluminado, por isso eu acabei colocando ele como leitura desse mês. Eu vou falar aqui bem por cima sobre o que é o livro, porque a gente vai ter uma resenha especial para ele em setembro, já que ele é o terceiro livro do nosso cronograma. Aqui a gente vai conhecer a família do Jack, da Wendy e do Danny, que vão servir de caseiros no Hotel Overlook durante o inverno. A família está passando por problemas financeiros, e vê nessa oportunidade de emprego, uma chance de se reunir, e também do Jack conseguir escrever a sua peça. Acontece que o Danny é um menino iluminado, que é como eles chamam as pessoas que têm poderes paranormais. E o hotel é um hotel vivo. E o que deveria ser umas férias em família, e uma chance de recomeço para eles, vai se tornar um pesadelo. Para não tirar a graça da resenha de setembro, eu só vou dizer que, spoiler, eu gostei bastante, é nítido o crescimento na escrita do Stephen King após Carrie e Salen, e não é à toa que ele é considerado por muitos como o favorito do mestre. O quarto livro que eu li esse mês foi o Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ing, publicado originalmente com o nome de Little Fires Everywhere. Olha o que eu falo em inglês. Perfeito. Esse foi o segundo livro que a gente leu no clube da Rizzi Witherspoon, e se o primeiro foi lá em cima, o segundo nem tanto. Aqui a gente vai conhecer a Mia e a Pearl, que são mãe e filha, e que vivem se mudando de cidade em cidade. Isso devido ao fato de que a Mia é fotógrafa, e ela precisa mudar de ares para se inspirar para fazer as suas fotografias. Elas se mudam para uma cidadezinha chamada Shaker Heights, onde a Mia promete para a Pearl que elas vão estabelecer raízes. O problema é que essa cidadezinha é super conservadora, conhecida por ser totalmente certinha, e esse estilo aventureiro da Mia, obviamente, vai começar a incomodar as pessoas. Esse livro funcionaria bem melhor para mim se ele fosse o primeiro livro de uma trilogia, e não um livro único, porque ele vai tratar de diversos assuntos relacionados à mulher de uma forma muito interessante, como a própria sexualidade da mulher, a maternidade, o aborto, entre outros aspectos. Inclusive, vai ter um caso de uma personagem que é uma imigrante chinesa, que quando ela teve a sua filha, o seu marido a abandonou. Como ela não tinha condições de criar a criança, ela abandonou a criança num corpo de bombeiros. Se passando um ano, ela não sabia do paradeiro da filha, ela decidiu ir atrás da criança para conseguir a guarda de volta. Acontece que a criança já tinha sido adotada por uma família rica, e então começa o duelo pela guarda da criança. Eu queria ter gostado muito desse livro, porque é um livro que fala muito comigo, conversa direto comigo sobre esses assuntos sobre as mulheres, sobre a maternidade. A gente vai ter essa discussão sobre quem realmente deve ficar com a criança, além de outros problemas relacionados a mulheres adolescentes, mulheres casadas, mulheres adultas, que é muito legal. Porém, foi exatamente isso que fez me desanimar um pouco do livro. Tem tanta coisa sendo discutida ao mesmo tempo, que parece que nada recebe o aprofundamento que é necessário. Teve horas que eu estava super envolvida na narrativa, mas se eu parasse de ler, eu não tinha nenhuma vontade de retomar o livro. Sendo assim, eu acabei dando três estrelas para a história, o que para mim é uma nota ok. Em março desse ano, essa história ganhou uma adaptação através do canal Ulu, para a TV. Os direitos de adaptação desse livro foram adquiridos pela Reese Witherspoon, que após lançar esse livro no seu clube do livro e estourar em vendas, ela acabou sendo uma das protagonistas da série, estrelando no papel de Helena Richardson. O elenco também conta com Carrie Washington no papel da Mia e ambas as atrizes são produtoras executivas da série. Eu quero aproveitar para convidar vocês para conhecer o Instagram das meninas do Estante das Abelhas, que está promovendo esse projeto de ler todos os livros do clube Reese Witherspoon. O livro desse mês, inclusive, vai ser o Daisy Jones and the Six, que é um livro que eu adorei. O quinto livro que eu li esse mês foi o Construtor de Pontes do Marco Zusak, que foi publicado originalmente com o título de Bridge of Clay. Aqui a gente vai conhecer a história dos irmãos Dunbar, focando principalmente no Clay, que recebe o título original de Bridge of Clay. A gente começa a história sabendo que a mãe dele já faleceu e que alguns anos atrás o pai deles abandonou eles. Acontece que esse pai decide voltar do nada, pedindo que eles ajudem ele num projeto de construir uma ponte. Essa história é tão incrível que essa sinopse não passa nem perto de contar o que realmente a história fala. Aqui a gente vai ficar alternando entre o presente e o passado para entender o que aconteceu com os integrantes da família Dunbar para levar eles até aquele ponto. A escrita do Marco Zusak é bem poética e também bem complexa. No começo do livro eu fiquei um pouco perdida para entender quem estava narrando a história e em que momento estava se passando. Mas ali, a partir de algumas páginas, você começa a entrar na história e entender um pouco da narrativa do autor e tudo flui muito rápido. Isso devido também a ele usar bastante frases curtas e também capítulos muito curtos. O que eu gostei bastante no livro é que ele fica alternando entre o presente dos irmãos Dunbar e o passado dos pais dele. Ele começa a contar a história do pai e da mãe desde a descendência deles até eles se encontrarem e se casarem e até a história se encaixar e você saber tudo o que aconteceu até ali. E o mais incrível é que não tem capítulo chato. Tanto os capítulos do presente quanto os capítulos do passado são muito interessantes e em nenhum momento você quer trocar de tempo. Além disso, os personagens são incríveis. Eu não diria nenhum personagem específico, mas a relação deles como um todo, como os irmãos se protegem e como eles se amam é muito legal de ver. Mesmo em alguns momentos eles tendo algum toque de violência entre os irmãos, isso faz totalmente sentido dentro do mundo deles. Eu já havia conhecido a escrita do Marcos Usa que é através da Menina que Roubava Livros que eu li no passado, porém, eu não lembro quase nada dessa história, apesar de eu ter realmente assistido o filme em sequência, mas eu não lembro. O que é muito bom porque eu vou poder reler essa história e vou poder ler todos os livros deles que eu já quero ler tudo que ele escreveu e é óbvio que eu dei cinco estrelas para esse livro, favoritadíssimo. O sexto livro do mês foi A Dança da Água do Tanahassi Coates que foi publicado originalmente com o título The Water Dancer. Aqui a gente vai conhecer o Hiram, que é um menino negro durante o período da escravidão na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele teve sua mãe arrancada dele aos 10 anos quando ela foi vendida para uma fazenda do outro lado do país. Isso se deu ao fato de o Hiram ser filho do dono da fazenda que é um homem branco portanto um filho mestiço e bastardo. Como sua mãe vivia lembrando o dono da fazenda do filho dele ele acabou vendendo a mulher para o outro lado do país. Ele foi acolhido por uma vizinha chamada Atena que até era considerada uma vizinha rabugenta que teve sua família dizimada. O seu marido morreu de febre de tanto trabalhar nas plantações e os seus cinco filhos pequenos foram tirados dela e vendidos. O que mais me marcou nesse livro na verdade foi uma outra face da escravidão. A gente é acostumado a ouvir relatos sobre os espancamentos que eles levavam até a morte sobre a exploração nas lavouras mas aqui a gente consegue ver um outro aspecto dessa história. A gente acompanha uma fazenda que está em decadência e quando o dono da fazenda precisa de dinheiro ele vai lá e vende alguns escravos. Então aqui a gente é confrontado com o terror que essas pessoas sofrem de terem um dos seus familiares ou seus amigos vendidos para outras fazendas e nunca mais terem a oportunidade de vê-los novamente. Para exemplificar isso eu vou ler uma passagem que eu gostei bastante desse livro e que eu acho bem pesada. Eles sabiam nossos nomes e conheciam nossos pais mas não conheciam a gente porque não conhecer era essencial para manter o poder deles. Para vender uma criança tirada da mãe você só pode conhecer essa mãe de maneira mais superficial possível. Para despir um homem condená-la a ser espancado esfolado vivo depois um gilo com água salgada você não pode senti-lo como sente a si mesmo você não pode se ver nele para que sua mão não se detenha e sua mão não deve se deter porque na hora que isso acontecer o tarefeiro verá que você o vê e assim está vendo a si mesmo. A história do Hyron é o pano de fundo do livro mas a gente vai conhecer aqui uma organização que age por debaixo dos panos para retirar algum desses escravos dessas fazendas de exploração e levá-los ao norte do país principalmente a Filadélfia onde a escravidão já foi abolida o livro também conta com algum teor de fantasia tem um personagem especial que ele possui um poder de conseguir se teletransportar para outros lugares que é chamado aqui no livro de condução eu achei bem legal essa parte porque dá um pouco de poder e esperança para esse povo que foi tão escravizado e tão maltratado teve alguns trechos da história que foram bastante arrastados para mim principalmente o começo da história eu não sei se devido a narrativa do autor ou se por ser um tema trabalhado de uma forma tão crua e tão verdadeira que fez com que eu tivesse dificuldade de seguir em frente por isso eu acabei dando três estrelas e meia mesmo com algumas ressalvas eu super indico esse livro eu acho que ele traz discussões muito importantes e que a gente ainda tem que conversar sobre se você parar para pensar a escravidão não faz tanto tempo assim a segregação racial faz menos ainda e a desigualdade social ainda é uma realidade então se alguém parou e está contando essa história o mínimo que a gente faz é escutar e refletir esse é um livro que não vai ter link aqui na descrição para vocês comprarem porque ele saiu pelo clube intrínsecos no mês passado então vai demorar cerca de dois a três meses para ele sair para a compra do público geral mas se você gostou da história fica aí uma dica o sétimo e último livro que eu li esse mês foi os nove desconhecidos da Liane Moriarty que foi publicado originalmente com o título de Nine Perfect Strangers a Liane Moriarty já era uma autora que eu gostava bastante não por ter lido nenhum livro dela mas porque eu adorei a adaptação de Big Little Lies eu decidi então começar a ler alguns livros dela e escolhi o que foi publicado no clube intrínsecos aqui a gente é apresentado a nove desconhecidos que decidem ir para um spa a Tranquilion House que promete promover uma renovação pessoal para as pessoas que se hospedam lá os hóspedes decidem ir para lá por diversos motivos alguns estão à procura de perder peso outros estão à procura de relaxar e alguns estão ali para lidar com alguma perda acontece que a dona do spa a Masha tem métodos nem um pouco ortodoxos e sem ele saber eles vão acabar entrando num experimento super bizarro confesso que eu comecei o livro com as expectativas lá em cima afinal é Liane Moriarty e o livro não me decepcionou em nenhum momento a narrativa da autora é muito gostosa e o desenvolvimento do livro foi muito legal em histórias que contam com muitos personagens principais como é o caso desse livro muitas vezes os personagens não são muito bem trabalhados e você fica com um pouco de dificuldade de descobrir quem é quem mas isso não acontece no livro da Liane ela dá um background bem legal para cada personagem e bem incrível também para entender as suas motivações a minha personagem preferida foi a Frances que é uma escritora mas eu não deixei de gostar de nenhum dos outros personagens e fui conquistada e cativada pelas suas problemáticas eu acabei dando 4 estrelas para esse livro que para mim é uma nota ótima ficou bem perto de ser os 5 estrelas mas faltou uma coisinha ali o canal Lu está promovendo uma adaptação dessa história e conta no elenco com Nicole Kidman que vai viver a dona do spa que é a Masha ela também já viveu outra protagonista da Liane Moriarty em Big Little Lies e recentemente quem se juntou ao elenco foi Melissa McCarthy que vai viver a personagem da Frances a previsão de estreia dessa adaptação é para 2021 então galera por hora é isso obrigado por assistir o vídeo até aqui se você ainda não se inscreveu se inscreve no canal deixa seu curtir ativa o sininho para receber novas notificações e a gente se vê semana que vem a gente se inscreveu e aí